O que é o Padre Léo? Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Grande segredo, o Padre Léo nos diz. Começaram a ver Jesus um no outro. Isso é importante e é fundamental. É o grande segredo para a família. Lembrar sempre, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus, esposo, esposa, filho e filha é imagem e semelhança de Deus. Por isso, é preciso tratar o outro com respeito, com amor. Ter paciência diante das limitações, das dificuldades. Perceber aquilo que o outro tem de bom. Não dá para ficar olhando e frisando o negativo, fazendo crítica e sempre. É preciso amar, porque o amor é que transforma. O amor renova, o amor restaura. E queremos te pedir, Jesus, na força do Espírito Santo, a graça de perceber, de sentir a tua presença em mim e no outro.